Música O escritor Infanto Juvenil Pedro Bandeira participou de um debate com alunos nesse sexto dia de Feira do Livro. É o 17º ano que eu venho na feira. Eu vim em todas as feiras de Ribeirão. Pelo seguinte, é uma feira importante porque é uma feira de rua, é uma feira onde o livro vem em direção ao leitor. Ele não fica fechado numa Bienal, que é um estádio enorme que cobra ingresso e tal. Não, é aqui, é aqui. As pessoas que vêm, o menino pode vir com a namorada dele, passear e tal. Então a gente tem que dar muito apoio a esse tipo de iniciativa. Aquela coisa do livreiro, o escritor, o Estado, o governo, vir ao público. Não ficar esperando que o público venha. Entendeu? De eu ficar num canto lá e esperar que o público venha me ver. Não, venham aqui. Sabe, eles são meus, eu tenho que estar onde eles estão. Então, puxa, eu vou ficar encastelado? Então a feira de Ribeirão me permite isso. Outros lugares fechados, não é tão fácil o acesso. Essa não, é a minha feira e a feira deles. Um dia eles são meus, eu sou deles. Rafael Viana para o Ribeirão Web News. Outros lugares fechados, não é tão fácil o acesso.